Virgem menina morena, nos cabelos uma trança, no rosto um jeito criança, na voz um canto mulher. Virgem menina morena, nos olhos toda primavera, no corpo uma longa espera, coração banhado em fé. A tarde corre pra noite, a lua desperta sorrindo, a menina na janela, portão em flor se abrindo. Nasceu o primeiro desejo, conheceu o primeiro amor. Na história de um poeta, a menina acreditou. Mas o poeta foi um dia, até hoje não voltou. Ninguém sabe o caminho, que o poeta levou. O vento que foi com ele, um dia por lá voltou. Mas só que voltou sozinho, e a menina chorou. Na história do poeta, a menina acreditou. E nos olhos da menina, uma lágrima rolou.